As palestras sobre as novidades para a cafeicultura ocorreram hoje entre os cafezais da Fazenda Experimental da Fundação Procafé. Para este cafeicultor de três pontas, toda nova técnica agrícola que chega para aumentar a produtividade é bem-vinda. Muito interessante, porque aí as pessoas, como se diz, fica por dentro da... tudo sobre a cafeicultura. Sempre você tem que estar informado de que tem muita coisa boa aí. Cerca de duas mil pessoas são esperadas entre hoje e amanhã na Fazenda Experimental do Procafé. O presidente da instituição comenta que plantas mais fortes geneticamente e irrigação são as maiores novidades para o produtor rural este ano. Nesta edição, o que é mais importante dentro da Fazenda Experimental e o mais trabalhoso e o mais demorado é o melhoramento genético. Uma nova variedade às vezes demora 20, 30 anos para ser introduzida no campo. E aqui nessa Fazenda Experimental é onde se tem hoje o melhor material genético do país. Outros experimentos que estão sendo mostrados, no caso específico dessa estação que nós estamos aqui, é na parte de irrigação. Até então não se utilizava esse sistema, porque as chuvas eram mais constantes, numa melhor quantidade, numa maior quantidade. Hoje nós temos ainda determinados meses com déficit hídrico. Com isso então o produtor pode analisar e onde ele tem a estrutura com água e reserva tudo já aprovado, ele pode fazer então essa irrigação na sua propriedade. Uma pesquisa desenvolvida por engenheiros da Fundação Procafé aqui na Fazenda Experimental comprovou que a irrigação da lavoura pode gerar até 15 sacas a mais por ano. Para o produtor, o investimento é somente de 4 sacas. O ganho real fica então em 11 sacas de café todo ano. A gente tem trabalhos aqui nos últimos 10 anos que tem demonstrado que são anos com altos índices de déficit hídrico, que é a falta de chuva em alguns períodos críticos, e má distribuição de chuvas. Essa má distribuição nesse ano, no ano posterior ao déficit hídrico, ocorre uma perda significativa de produção. Nos trabalhos realizados aqui dentro da Fundação Procafé, as lavouras irrigadas estão com média em torno de 64 sacas. E as lavouras não irrigadas com média de 44 sacas por hectare, em torno de 15 a 20 sacas a mais para a lavoura irrigada. E a gente tem apresentado aqui nesse dia de campo os custos e os benefícios desta irrigação. E cada produtor vai analisar o seu caso e que vale a pena ele investir nessa área de irrigação. Se ele não se atentar a isso, ele pode ter prejuízo. O produtor mais tecnificado que está investindo, ele consegue um retorno financeiro mais rápido. E o produtor que não tem o sistema de irrigação, ele tem que contar com a condição climática que ocorre a cada ano.